Candidato Aécio Neves do PSDB começou a última semana de campanha em Minas Gerais e em Belém. Já Dilma Rousseff, do PT, fez carreatas com os dois candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Primeiro, Dilma Rousseff fez carreata ao lado do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. Horas depois, já estava em outra comunidade, ao lado do adversário de Crivella, o atual governador, Luiz Fernando Pesão, do PMDB. Depois, a candidata viajou para São Paulo, onde concedeu entrevista a jornalistas. O nosso objetivo é, até 2018, universalizar a internet em banda larga, utilizando um modelo misto, público-privado, na construção de redes de fibra ótica pelo Brasil afora. O candidato do PSDB, Aécio Neves, visitou o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Belo Horizonte. Ele rezou e cumpriu a tradição política do avô Tancredo Neves, antes de eleições. Ao ser questionado sobre o rumo da campanha na última semana, disse que não vai ficar olhando para o passado. A minha proposta é uma proposta corajosa, de colocar fim a esse ciclo de governo que aí está, que nos deixará como herança perversa, um quadro econômico extremamente grave. Vamos falar do futuro, vamos falar de projetos, vamos mostrar as diferenças entre os nossos projetos. Mas vamos fazer uma campanha que, sobretudo, respeite aos brasileiros. No final da tarde, Aécio Neves seguiu para Belém do Pará. Há seis dias do segundo turno das eleições, os candidatos continuam em busca do voto dos indecisos, brancos e nulos. As últimas pesquisas indicam que essa parcela do eleitorado chega a 12%, um percentual que pode decidir o vencedor em uma disputa tão acirrada. Amanhã, o candidato Dilma Rousseff irá participar de uma carreata, junto com o ex-presidente Lula, no Recife. E o candidato Aécio Neves fará campanha em Campo Grande e Goiânia.